E aí, quem fala Gustave? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Baseball Super, atual saga lá do mangá, cara, a saga do muro. Eu arrisco em dizer que tem só mais uns dois meses pela frente aí e já acaba, ou seja, está nos momentos finais. Provavelmente daqui uns três meses já temos o anúncio de uma nova saga após essa que está acontecendo atualmente. E tudo indica, segundo o recente capítulo, que o Vegeta vai finalmente superar o poder do Goku, cara. Ele pode até mesmo mostrar uma nova transformação. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bem, pra quem não está lendo mangá e está esperando o anime voltar pra adaptar esses acontecimentos, basicamente essa saga se resume a uma cabra maluca chamada Moro e ele foi derrotado pelo Gordoshin 10 milhões de anos atrás. E pra derrotá-lo, o Dai Kaioshin usa todo o seu poder divino e assim consegue meio que selá-lo. O Moro, ele foi preso pela patrulha galáctica e condenado à morte pela destruição de mais de 300 planetas. Porém, essa cabra é tão poderosa, mas tão poderosa que ninguém conseguiu matá-lo e ele ficou preso, vivindo a Silva lá, de boa, por 10 milhões de anos. Mas, após esses 10 milhões de anos, no momento atual do mangá, essa cabra consegue fugir, escapou, levantando de prisioneiro da prisão junto com ele. Então, o Goku e o Vegeta se unem à patrulha galáctica para ajudar a capturá-lo e derrotar esse novo vilão que é mega problemático. No primeiro encontro dos Saiyajins com o Moro lá em Namekusei, eles são completamente derrotados. Mas o motivo principal para a vitória do Moro sobre os Saiyajins nem foi o seu poder de luta que era grande demais, e sim as suas habilidades especiais. Pois o Moro, ele é um grande feiticeiro e ele tem o poder de absorver a energia de tudo e de todos. Esse cara, ele consegue absorver a energia de planetas inteiros, olha o nível de apelação. E com isso, o Moro consegue derrotar o Goku e o Vegeta lá em Namekusei. Após serem derrotados, o Vegeta se recusa a sair dali com a ajuda do teletransporte do Goku, porque o Vegeta não aguenta mais depender do Goku para se mover, para resolver as paradas. Ele então diz que vai até o planeta Yadorat para arrumar um jeito de lidar com as habilidades do Moro. Pois o Vegeta, ele por ser um antigo pirata espacial que dominava planetas, conhecia a reputação dos Yadoratianos, que eles eram guerreiros que não eram tão fortes, mas tinham habilidades bem peculiares. E foi isso que ele fez. E quando o Goku foi treinar o seu destino superior com o Anjo Merus, que é um novo anjo que apareceu no mangá, o Vegeta vai até o planeta Yadorat para ficar mais forte e aprender algo que o ajude a derrotar esse novo vilão. Há alguns meses se passa e o Goku termina seu treinamento e volta para a Terra para enfrentar o Moro. E ao confrontar o Moro, o Goku mostra o resultado do seu treinamento com o Merus. O Goku revela que agora ele é capaz de ativar e desativar o presságio do destino superior na hora que ele quer. Mas, mesmo usando o poder do Migatino no Goku incompleto, o Goku não conseguiu derrotar o Moro. O Moro era forte demais. Foi então que o Vegeta termina seu treinamento e resolve aprender o teletransporte. E é exatamente isso que ele faz. O Vegeta aprende o teletransporte e vai para a Terra usando o teletransporte. Quando você pensou que ia ver o Vegeta usando a técnica do Goku? Isso é realmente só no mangá, mano. Isso é muito dope, muito bom. E se prepara para enfrentar o vilão principal. Mas tem uma coisa que vale a pena a gente analisar. Uma coisa bem interessante que aconteceu ainda lá no planeta Yadorat antes do Vegeta ir para a Terra. Quando o mestre Pibara, o Yadoratiano que treinou o Vegeta, vai tentar sentir o ki de Goku lá da Terra. Ele diz que por algum motivo ele não consegue sentir a energia de Goku. E o Vegeta então diz o seguinte. Aquele idiota deve estar usando o instinto superior. E somente os deuses podem sentir o ki divino. Ou seja, meio que falando assim. É por isso que não está sentindo o ki do Goku. Porque só os deuses podem. E é por isso. Ou seja, o Vegeta antes de chegar na Terra já tinha em mente que o Goku estava lutando contra o Moro. Usando o Migate no Goku. Mas uma coisa que ele não sabia. É qual fase do Migate no Goku. O Goku estava utilizando. Se era a fase presságio de cabelos pretos. Ou a fase completa de cabelos prateados. Uma prova que ele não tinha certeza de qual Migate no Goku o Goku estava usando. É que ele fala o seguinte. Aquele idiota deve estar usando o instinto superior. Ou seja, ele nem mesmo tinha certeza que o Goku estava de fato usando o Migate no Goku. Era só uma suposição. Então podemos assumir que o Vegeta considerou as duas possibilidades. Quando ele disse que o Goku estava usando o Migate no Goku. Porque ele não tinha certeza que se era o completo. Se era o incompleto. Nem tinha certeza se era o Migate no Goku de fato. Ou seja, na cabeça do Vegeta. Podia ser tanto um quanto o outro. Algumas páginas depois. O Vegeta diz o seguinte. Espera. Ele não está mais usando o Migate no Goku. Aquele idiota deve ter perdido. Ou seja, ele aqui percebeu que mesmo usando o Migate no Goku. E o Goku foi derrotado pelo Moro. Ou seja, nessa hora aí. O Vegeta concluiu que o Moro tinha ficado muito mais forte. A ponto de derrotar até mesmo o Migate no Goku. Que em sua cabeça podia até mesmo ser o completo. Aquele que enfrentou o Jiren. E quando o Vegeta chega na terra. As primeiras palavras dirigidas ao Goku. Que estava derrotado no chão. Foi essas. Você está patético. O instinto superior foi inútil contra esse cara. E o Goku responde com silêncio. Pois às vezes, né. Nenhuma resposta já é uma grande resposta. O interessante. É que até esse capítulo. A gente dava a entender que o Vegeta ia aprender uma habilidade especial. Como o teletransporte. O Mafuba. Ou alguma técnica que ajudasse ele a derrotar o Moro. Independente se o Moro era mais forte ou mais fraco do que ele. A técnica ia compensar essa falta de poder do Vegeta contra o Moro. Mas as palavras que o Vegeta solta nessas páginas aí. Deixam muito claro que o que ele aprendeu. Não era somente uma habilidade eficaz. Como um selamento ou algo do tipo. E sim algo que o deixou mais forte. A primeira vez que ele deixa evidente que ficou mais forte sim. Foi quando ele disse que. Eu aprendi uma técnica mais forte. E a segunda vez é quando ele diz para o Moro que. O, a cabrinha aí só tinha enfrentado gente fraca até agora. E que agora que ele chegou. O Moro vai conseguir enfrentar alguém do mesmo patamar. Que ele, ou seja. Ele sabia do poder do Migatino Goku. Que foi capaz de rivalizar com o próprio Jiren. E mesmo assim chama todos incluindo o Goku de fraco. E que agora o Moro finalmente vai enfrentar alguém que de fato é forte. Ou seja. O Vegeta está confiante que agora ele esteja inclusive mais poderoso. Que o Goku com o Migatino Goku. Então com isso a gente descobriu que a técnica que o Vegeta tem. É algo que também aumenta sua força para algo além do Migatino Goku. E vale lembrar que o Migatino Goku também é uma habilidade. E mesmo assim o Goku passa sim por uma transformação. Ficando com cabelos prateados e os olhos também. Então não é impossível que o Vegeta também passe por uma nova transformação. Ao usar essa nova habilidade que ele aprendeu lá no P.D. Adorati. Ou seja. Pode ser sim uma habilidade de absorção de energia. Ou qualquer outra coisa. Mas essa habilidade pode ter vindo juntamente com uma nova transformação. Pois o Vegeta conseguiu controlar sua cabeça. Ele era meio estressado. O próprio Whis disse que o único motivo do Goku ficar na frente dele. É que o Vegeta era meio estressadinho né. E se o Vegeta conseguisse se acalmar. Ele ficaria na frente do Goku de novo. Foi palavras do Whis. Não sou eu não. O Whis que falou. O Whis é mestre. Conhece o Goku e o Vegeta. É porque você sempre acaba ficando irritadinho demais. E quando faz isso não pode operar em capacidade máxima. E quando faz isso não pode operar em capacidade máxima. É importante descansar o suficiente. Quando é hora de relaxar. Então já que o Vegeta conseguiu se controlar. Talvez ele consiga aprender uma nova habilidade. Junto com uma nova transformação. E a aparência dessa nova forma. Já pode até ter aparecido. Já em Dragon Ball. E eu estou falando que apareceu lá no filme do Broly. Sabe? O filme que saiu recentemente. Se a gente colocar em uma câmera lenta. A cena que o Goku está se transformando. A gente consegue ver claramente. A paleta de cores do Migate no Goku. Que é a habilidade do Goku. Que também é uma transformação final para o Goku. E se a gente faz o mesmo com o Vegeta. A gente consegue ver uma paleta de cores da cor verde. Isso pode ter sido um spoiler sim. Que aqui também seria uma habilidade. Que também seria a transformação final do Vegeta. Ou seja. Tem chance do Vegeta aparecer com uma nova transformação de cabelos verdes. No próximo capítulo. E essa transformação seria inclusive mais poderosa que o Migate no Goku. Assim como o Vegeta está deixando bem claro. Lá no mangá. Mas e aí? Vocês acham que o Vegeta vai ou não vai aparecer com uma transformação mais poderosa que a de Goku? Comenta aqui embaixo. Já se inscreve no canal. Claro. Se você não for inscrito. Não clica de novo. Porque se você já é inscrito. Não precisa de se inscrever no canal. Se você não está inscrito. Me inscreve. Me ajuda. Que é vídeo todo dia de Dragon Ball aqui. Sobre tudo que eu tenho. E vamos lá. Se vocês são inscritos. Isso é uma meta que eu tenho até o ano que vem. E eu espero que vocês me ajudem com isso. E não esquece de deixar seu like. Se você gostou desse vídeo. E me ajuda demais. Me ajuda demais mesmo. A meta desse vídeo é de 10 mil likes. Eu conto com vocês. Então. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.